Finalmente, alguma instituição defensora dos direitos coletivos acordou do seu sono profundo e decidiu contrariar os interesses de alguns privilegiados. Já que o Ministério Público, órgão fiscal da lei, se omitiu, coube mesmo a Ordem dos Advogados do Brasil a iniciativa de tentar acabar com um abuso acobertado por leis estaduais há décadas. Trata-se do pagamento de pensões vitalícias a ex-governadores e suas distintas viúvas. No Brasil inteiro, pelo menos 10 estados permitem essa aberração e assim sai dos cofres públicos todo ano a bagatela de 30 milhões e meio de reais, que vai direto para os bolsos de viúvas e ex-governadores. Ontem, o chefe da Casa Civil do Governo do Estado, foi meu entrevistado, ele me disse que a Paraíba compromete 200 mil reais do seu orçamento mensal só para pagar essas aposentadorias e pensões absurdas. Por ano, as pensões corroem do nosso orçamento quase 2 milhões e meio de reais que poderiam ser usados para diversos fins sociais. Que tal mais leitos em hospitais? Que tal mais casas populares, esgotamento sanitário? Olha, sugestões não faltam. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, a Paraíba paga um total de 15 pensões e no Brasil inteiro 135 pessoas recebem esse benefício. Desde 2007, olha só, o Supremo Tribunal Federal declarou que o pagamento dessas pensões é inconstitucional, mas ainda assim, leis estaduais mantêm o benefício à revelia do direito, da ética e do bom senso. Só para lembrar, nós, pessoas comuns, sujeitas aos preceitos da Constituição Federal do Brasil e à legislação previdenciária, nós precisamos dedicar não 4 anos de trabalho, como fazem os governadores, mas 65 anos, no caso dos homens, e 60 anos, no caso das mulheres, isso fora o tempo de contribuição. Bem, agora vamos falar de outra coisa. Obrigado.